Bom dia, voltando aqui com a segunda parte, primeira parte que eu apresentei, o videogame, mostrei aí, abri ele, né, nossa, e vou lavar ele todo, galera, ok, vou lavar ele todo, né, pra poder lavar ele vai precisar de uma escova, pode pegar a escova de dente do primo, do irmão, né, pra sacanear logo, entendeu, e tá aqui, galera, desmontei os parafusos, tô aqui, certo, sabão neutro também, boto nessa vasilhinha aqui, dá só pra apertar aí, pum, já era. Certo, tirei o parafuso aqui do cooler, tomando um cafezinho aqui, né, galera, hum, na verdade são quase 10 horas da noite que eu tô tomando café, mas não tem potência não, o cooler tá bem empoeirado, mano, não vai dar pra vocês catar essa imagem aqui, mas tá bem empoeirado, zoado demais, vou lavar esse cooler, até tirar aqui, ó, hum, é uma preocupação, ah, vai molhar, vai molhar, vai molhar, Deixa eu deixar molhar ali pra, pra emalhecer nessa porra, a grade tá com bastante, tá com bastante, bastante sujeira, né, ok, tá bem sujo, mano, olha isso, tá bem sujo, bem zoado, né, mano, o que que eu vou fazer primeiramente aqui, galera, o videogame, ele tá desbloqueado, eu vou tirar as fitas, isso aqui eu não quero molhar, porque eu não quero ter o trabalho de secar isso aqui, então eu vou tirar isso aqui, certo, ok, vai estragar, vai estragar, meu Deus, solta, filho de Deus, não, não puxa assim não, tem que tirar o pininho que tem aqui assim, ah, entendi, ok, faquinha simples, tá um parafuso, nossa, aqui é ovo de, mano, isso aqui é o que eu tô pensando mesmo, é isso mesmo, ovo de barata, parafuso, meu chave, ah, molhei meu chave, e a placa tá aqui, ó, a única coisa que eu não vou molhar, vou botar uma bateria nova, vai precisar que a bateria é Sony, né, mas, todavia, é a bateria Sony, certo, tá sem carga, tá descarregada, tá um lixo, tem bateria zerada ali que eu vou botar, e ele, o jogador tá desbloqueado, se tem alguma coisa solta, não tem, na hora de lavar isso aqui, tem que ter muito cuidado, os USB tão muito sujas, né, galera, eu não vou mostrar o processo de lavagem, porque a galera que é mais antiga no canal, tem vídeos aí, que eu já, eu meto água, velho, eu não tenho medo não, velho, mas vai estragar, vai estragar, estragou, eu meto água em cima, certo, mas tem o pulo do gato aqui, galera, vocês não sabem, beleza, antes eu colocava no forno, colocava no forno, sim, colocava no forno, mas tem um porém, você coloca no forno, pode dar problema, velho, porque você pode esquecer, ou errar a temperatura, e fritar a merda toda, entendeu, então o que eu faço agora, eu uso secador de cabelo, eu tenho um secador de cabelo aqui, inclusive foi um secador de cabelo, que eu recuperei na caçada game, né, e consegui consertar, mano, depois eu tenho que jogar água quente, nessa porra, essa pia, só Deus sabe que bichos andavam, dentro desse videogame, eu consertei ali, o secador de cabelo, né, vai ter um vídeo aqui, na descrição, mostrando, eu recuperando, eu gosto de recuperar o meu hobby, bem, voltamos aqui, a câmera desligou, porque a memória interna do celular, ficou alta, né, voltamos aqui, porque a memória interna, ficou cheia, e eu tive que botar o cartão, ok, beleza, agora eu estava explicando, eu estava explicando mesmo, que eu esqueci, botava no forno, e dava ruim, às vezes, né, porque tem peças, que são muito delicadas, no forno, vai fritar, e vai dar ruim, ok, o que eu vou fazer, eu vou limpar todas elas, e meter, o ar quente, eu tenho um soprador aqui, é um soprador muito bom, que eu recuperei, numa caçada game, correto, muito bom mesmo, eu não entendo de cabelo, não é de cabelo, né, mas é, marca britânia, né, já consertei de 100%, vou deixar um vídeo na descrição, mostrando, consertando ele, recuperando ele, uma caçada game, esse jogo ficou aqui, como uma negociação, de um com um amigo, né, já sujo, estou lavando ele aqui, vou dar uma, uma moral para ele, ok, então eu vou, não vou lá mostrar o processo de lavagem, vou mostrar, de repente eu acelero o vídeo, mas vou mostrar, beleza, eu vou preparar para me limpar, esse videogame aqui, seguinte, voltei aqui, eu vou lavar, eu vou mostrar o processo de lavagem, porque sempre tem aqueles caras, que fazem, então o que eu vou fazer, mano, eu vou botar um pouquinho, só de sabão em pó, porque o bagulho está brabo, velho, o caraco, acho que foi outra palavrão, vou botar só um pouquinho, eu boto sabão em pó, dentro da garrafa, da garrafa, pet, né, é uma maneira, maneiro, é uma maneira, maneiro, é uma maneira de, que eu gosto de sabão, que fica bem caixa, e quando você bota no plástico, você bota no plástico, e fica caindo, entendeu, o plástico fica escorregando, aqui, não, aqui o sabão não estraga, nem se você botar no quintal, não esqueça, no quintal não tem problema, e vou lavar, galera, eu botei um pouco de sabão em pó, só para, só para poder, tirar um pouco grosso, que está fogo, mano, pasta de, ó, descova de dente, não precisa nem, precisa nem comentar, de quem é, mano, lavar aqui ó, isso aqui é sabão em pó puro mesmo, lavar as entradas, as entradinhas, USB também, agora aqui embaixo, galera, que é a parte do desbloqueio, tem que ter um pouco de cuidado, vou botar um pouco de sabão dentro aqui embaixo, entendeu, um pouco de cuidado, para poder, não usar o desbloqueio, entendeu, então, sempre tentando evitar, tentando evitar lavar o máximo possível os fios, né, com cuidado, né, galera, para que isso não dá ruim, não, engraçado, que esses modelos aqui, a plaquinha, é desse tamanzinho, né, mano, interessante, né, bem, eu vou, o que que eu vou fazer, eu vou, eu tenho uma pasta térmica ali, vou procurar ela ainda, não sei onde está não, mas eu vou botar um pouco, porque aqui tem tipo uma borracha, né, essa borracha aqui, ela é o que transforma, que transporta o calor, transporta é a palavra certa, é, que leva o calor do, do processador, para o, para o cooler, né, nossa, a borracha já está, está ruim de tirar, mano, está desfazendo ela, nossa, está desfazendo, ó, não sei se eu vou conseguir tirar ela inteira, ó, tirei, está vendo, essa borrachinha aqui, é tipo uma película de, de borracha, né, uma borrachinha que serve para poder, dissipar o calor, vamos dizer assim, bem, eu acho que está bem lavado, porque, por que lavar, galera, porque o fiolinho está bem zoado, mano, o fiolinho está bem zoado, sim, eu quero fazer essa higienização, certo, eu vou enxaguar bem agora a placa, eu vou enxaguar bem a placa, fazer essa higienização, mano, os cachorros estão latindo muito lá no quintal, velho, tecido não bom sinal não, porque o cachorro, ele, ele reconhece quando tem um feio na região, entendeu, deve ser algum feio que deve ter se mudado agora há pouco tempo, e os cachorros estranhos, entendeu, então, vamos enxaguar bem aqui, também tem uma paga aqui, esse negócio de, essa parte aqui atrás, é um negócio de, de áudio e vídeo, vou avar bem aqui, internet também, que eu preciso de limpinho, e aqui eu vou botar também um WP40, WP40 não, nada, vem que eu faço, eu não tinha que usar WP40, eu vou colocar um, um, agora não, depois que secar, vou colocar um álcool, é álcool, o que é? isopropílico, acho que é álcool isopropílico, esse dia, galera, não lembro de que a pessoa, não, 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 deu problema, não, não, é a plaquinha, eu vou deixar escorrendo por enquanto ali, aqui, lavar também, certo, lavar também, vai tirar o ferrujo, depois secar em alta temperatura, acho importante lavar para poder, ó, o Koolha também, galera, o Koolha tem o seguinte, o Koolha é bom se desmontar, você vê na lateral aqui, aí mete a unha aqui, ó, na lateral, e ele vai soltando, ó, tá vendo, na lateral ele vai soltando, isso aqui, é para poder lavar ele por dentro, porque se o Koolha não estiver fazendo uma boa troca de calor, galera, o jogo fica dando leg, fica travando, entendeu, passa mesmo por aí, sai, cara, aí, certo, galera, já está tudo limpo agora, né, tem uma borrachinha, vem essa parte aqui, pode, pode, o certo não é usar, aqui, o sabão, porque sabão é muito forte, mas como eu quero limpar o videogame, entendeu, e videogame para mim, sempre está comprado para o lanche, né, então bota a mão no videogame, estou comendo, então eu quero do videogame, limpinho, não sei que rolou, entendeu, esse videogame é antes, então, eu quero limpar bem ele, para ter certeza, que ele está limpo, o funcionamento da carcata, está legal, então, em relação a isso aí, está show, e agora funciona o que, galera, está limpo aqui, bonitinho, não está 5% limpo não, vou ter que repetir o processo, passar um bombeiro em cima aqui, vai dar uma arranhada, mas é fosco, então, não, não está fazendo outra diferença, porque é fosco, então, o arranhão não vai, não vai aparecer muito, entendeu, deixa eu ver como ficou, é, ficou o resultado, que eu esperava, 100%, né, mas ficou legal, está legal, ficou legal, ficou legal, bem legal, certo, e agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou, nada mais, nada mais, que, a parte aqui, galera, eu vou pegar um bombeiro, e passar um bombeiro, porque ela está dando, ponto de ferrugem, então, acho que o bombeiro aqui, é a melhor coisa, entendeu, o que eu vou fazer depois, pegar um, um WD40, ah, tá, eu sei o que eu pensei na WD40, depois que eu secar, eu vou dar uma pincelada, com o WD40, e tirar o excesso, para evitar, ferrugem, entendeu, quando for esfregar isso aqui, com muito cuidado, com essas lâminas, que podem cortar, com muito cuidado mesmo, olha lá, quase que a borrachinha, foi para o saco, quase, uma borrachinha, que não pode perder não, na parte de baixo, já cheio de adesivo, deve ser adesivo de, adesivo que os caras, colocam nessas, autorizadas de bosta, fica adesivando, quer dizer, se der esse mal, para alguém mesmo, eu vou tomar naquele lugar, mano, porra, já bota adesivo de papel, mano, pelo amor de Deus, fica essa bosta aqui, ó, marcando um videogame, né, tem uma raiva disso, mano, sacanagem, uma vez, eu forro maluco, ele meteu uma deprimada, tira essa porra daí, sem a raiva do videogame, que assim que eu comprei meus lins, na época, tinha pagado 800 e pouco reais nele, eu fui lá desbloqueio de cara, para poder usar aplicativo da época, entendeu, aí o cara meteu uma desigual, esse aqui, mano, eu falei para caramba, fica novo videogame, querendo ou não, vem galera, está tudo lavadinho, certo, então o que eu vou fazer, para não ficar um vídeo muito estressante, eu vou botar um trechozinho secando, porque não tem nada, é só secar mesmo, só ver esse aqui, vapor quente, já era, certo, eu vou botar um pedacinho, depois, mostrar ele funcionando, ok, a placa, vocês podem ver, está até um pouco quente, eu estava secando ela, estava secando ela, o que é que eu estava secando ela, estava metendo bastante calor em cima, então, a gente pode ver que ainda está caindo água, ele já está bem, ó, já está bem molhado ainda, está vendo, então, eu tenho que secar mais a peça, porque meter bastante água, bastante ar quente, para poder secar, ela está quente a porca, mesmo assim, ela tem água, porque a água, ela tem que chegar a certa temperatura, para evaporar toda a água, entendeu, só estou demonstrando, eu não vou mostrar o processo todo, vai demorar muito, entendeu, mas por que eu estou fazendo isso, justamente para secar, e não haver curto, na placa, se seca bem, não vai haver curto, mas ela está bem limpa, nem parece aquela placa, seriedade, vou acabar de secar ela aqui, certo, e depois eu vou estar, finalizando com um teste, né, se o outro videogame, que eu peguei na caçada game, tiver, ser compatível, a placa ser do mesmo padrão, eu vou pegar o HD, eu vou pegar o leitor, o leitor que está 100% no videogame, que é bloqueado, que é um leitor 100%, é bloqueado, e colocar aqui, nesse que é desbloqueado, eu vou ficar com o videogame desbloqueado, com o leitor zero, entendeu, fazendo por aí, analisei, a placa está quente, mas eu limpei o culher, né, está bem limpinho, certo, bem limpinho mesmo, limpinho, está até para passar a boca nele, se quiser, entendeu, está até quente o ferro, mano, certo, eu limpei também a placa mãe, está bem seca, certo, está quente para caramba, aqui está, aqui está, está limpa, está na mão disso aqui, cara, está bem limpinho, né, certo, está tudo limpo, seco, bonitinho, daqui a pouco, eu vou estar montando, não vou mostrar o processo de montagem, beleza, beleza, depois eu vou estar vendo, vou fazer em outro vídeo, esse transplante, eu vou só mostrar, limpando, esse videogame, né, falta, falta ainda, da falta ainda secar a parte externa, né, que é plástico, né, então a parte externa, como é todo plástico, eu não vou meter calor diretamente, que vai empenar, eu vou tentar secar o máximo possível com um pano, certo, e depois eu vou estar colocando calor, para poder acelerar o processo de secagem, mas aqui poderia levar calor, já está pronto, já, é só, é só mesmo testar, ok, galera, tudo limpinho, tudo seco, né, vamos dizer assim, vou fazer a montagem super rápida aqui, ok, então vamos acelerar o processo, então galera, montagem aqui, tinha uma bateria Sony, né, mas está zoada, não tem mais carga, então não vai dar para guardar, eu vou colocar uma bateria nova, eu não vou mostrar a marca, porque não está patrocinando a gente, ok, então, eu não vou mostrar a marca da bateria, é só uma bateria, só, vou mostrar a marca, porque, quando patrocinar a gente, a gente mostra, vai cagar no mato também, vou nem mostrar a marca, ele é nova, olha, olha o brilho da bateria, olha, é nova, ok, certo, eu vou colocar essa chapa aqui, tem que colocar também, o cooler, vou colocar aqui o cooler, o cooler está limpinho, 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 o joguinho está higienizado, né, olha, higienizado, porque eu não sei o que o cara fazia, com esse videogame antes, né, em que ele sujava a mão, né, então, todos os meus videogames, antigos, que eu pego de segunda mão assim, usados, não sei a procedência, né, isso acaba manipulando, muito, caramba, galera, eu esqueci de colocar a borrachinha, nossa, ok, certo, eu esqueci de colocar essa borrachinha aqui, é muito importante, só desgraçado, isso é daí, otário, pronto, borrachinha no lugar, no processador, ok, pronto, viu, borrachinha no lugar, sem marca da bateria, não está potenciando nós, então, não vai aparecer não, no vídeo não, pronto, os processos, galera, tem um detalhe, que eu vou depois abrir o meu videogame, link na descrição do videogame que eu peguei na caçada, né, se ele for compatível com o canhão, eu vou botar o canhão zero aqui, por quê, galera, porque tem muito jogo de play 1, que eu não consigo jogar, porque a minha placa de captura não, não aceita a resolução do play 1, quando você joga no play 2, você consegue capturar, entendeu, então tem esse detalhe, por isso que eu estava querendo botar o canhão novo aqui, vai me jogar jogo de play 1, inclusive galera, na descrição também tem um link, que eu estou, que eu mostro, as réplicas de play 1, que eu peguei também, muito bacana, legal mesmo, eu estou com muita réplica de play 1, uma réplica bem feita, aquela réplica zoada, tá vendo, aqui é o botãozinho de, o botãozinho de, de reset, ligar, de ligar, reset, vou colocar aqui no lugar com cuidado, ok, tá lá, bem, tá montado, certo, só que tem um detalhe do canhão, galera, como eu falei, eu vou dar uma verificada, se outro videogame, o canhão é compatível, se for, eu vou jogar o canhão no compatível, aqui, aí eu vou ficar com o canhão, esse canhão aqui, tá tudo cagado, todo zoado, não vou nem limpar esse canhão, vou nem perder meu tempo, tá todo zoado, entendeu, aqui, videogame, eu queria fazer um transplante, do leitor, do videogame, que eu comprei novo, para esse velho aqui, mas não vai dar certo, sabe por quê, porque é diferente, mas olha como está novinho, por dentro, que bonito, velho, ó, preciso nem falar nada, né, mas é muito diferente o modelo, tá vendo, esse aqui, o flash é pra frente, né, tudo lateado, deve ser últimas versões, né, mas é muito diferente, cara, então não vai dar para fazer o transplante, certo, mas pelo menos o jogo está funcionando, está agilizado, né, esse aqui é bloqueado, né, o jogo bloqueado, eu não vou mexer mais, correto, vou deixar assim mesmo, e vou, só fechar agora, e fazer o teste agora, para finalizar o vídeo, beleza, galera, infelizmente, o meu plano de botar o canhão novo, o novo jogo antigo, não deu certo, ok, para poder jogar play 1, direto no play 2, mas está tranquilo, é assim mesmo, vai vivendo e aprendendo, não ter choro, galera, o videogame está aqui, está vendo, vou mostrar para vocês, que é o videogame, para aqueles retardados, que ficam falando merda, é o mesmo videogame, pá, o canhão, infelizmente, não deu, vamos ligar essa bagaça, e ver qual é, é o mesmo barulho, que estava antes, normalzinho, normalzinho, bateria nova, tudo bonitinho, estou ocupado, estou funcionando normalzinho, entendeu, o teste, beleza, valeu, até o próximo vídeo, galera, não esqueça também, de conferir o link, aí, eu mostrando, onde eu peguei, o videogame, da caçada, certo, e, também, outros vídeos, também, mostrando, também, as minhas, as minhas réplicas, de jogos de play 1, também, é muito interessante, para eu fazer um vídeo, mais completo, mostrando, todas as réplicas, certo, que eu peguei, adquiri mais réplicas, de play 1, CD prata, beleza, muito obrigado, pela participação, não esqueça de, se inscrever no canal, você não é inscrito, também, não esqueça também, de ativar as notificações, e deixar aquele like, valeu galera, vamos junto, até o próximo vídeo, valeu, fui, marcado a hora aí, galera, 54, está certo, 22,54, aqui, eu botei a bateria nova, 23 horas, certo, 21 horas, 21 horas, na verdade, 22 horas, obrigada, 22 horas, 23,54, Obrigado.